Trabalhar no réz Trabalhar só no réz Trabalhar o réz A raiva tá carregando todo mundo Vai começar a partilha entre um viado Aí demora mais um ano Quer entrar mais um? Entrar mais um, quer ver? Entendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Lançando granada Ai, travou, mano Lançando granada Bomba plantada Bomba plantada O que é isso? Ah, ele jogou cedado, eu tava encostado. Ele jogou cedado, eu tava encostado. Ah, morreu. Rodada bem-sucedida, bomba delas amadas. Descendo os locais de instalação da bomba. O que a Raíssa tá fazendo? Essa porra, mano, o que eu vou plantar? No momento tá bem, planta uma bomba. Nossa Senhora! Agora ela descontou. Também nem vi. O cara quase te matou no choque. Você é o... Ah não, você não é o engenheiro. É o babaca do fila da puta aqui, em vez de matar os caras, mano. Em vez de matar os caras não, fica atirando em mim um pau no culo, caralho. Eita! Ah, mano, a Raíssa não fica. Ah... Olha lá, mas não dá, mano. Quero kill. Ela fica... Ela fica alterando em cima, mano. Ah, se... Basta o cliente fila da puta, esse cacacho que deu uma puta aí, ó. Não dá mais não. Acabou. Cara, babaca, mano. Saber plantar uma bomba. Onde o cara plantou aquela bomba, velho? É, 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 mano. É muito mogó, né, mano? Rodada bem sucedida. Locais de instalação de bomba protegidos. Cara, velho, idiota. Saber plantar uma porra de uma merda. Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Nonco. Essa bolha. Não. Ou Tocou, mano Tocou, mano Tocou, mano Uma parruim da porra Mas não cuma, não vou ficar escuro de uma puta Graçado Bomba plantada Rodada perdida O inimigo eliminou nossa equipe Bora, soma em voltação Devemos locais de instalação da bomba Início da rodada Lançando granada Lançando granada Granada Olha Ah não Ah não, vamos ao pé Bomba plantada Bomba plantada Não 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 Eu vou armar mesmo, eu sou... O cara não deu cover. Poxa, foda-se. Que doido, hein? Descendo os locais de instalação da bomba. Início da rodada. Ah, que graça lá, mano. Camarote, mano. Tchau, tchau, tchau. O cara voltou na velocidade da bomba. O cara voltou na velocidade da bomba. O cara voltou na velocidade da bomba. Plante a bomba. Início da rodada. Bomba adquirida. Entendido. Manda logo, caralho. Entendido. Granada. Bomba derrubada. Bomba adquirida. Opa, mano. Ela também arranhou. Bomba adquirida. Bomba derrubada. Que caralho, mano. Faltou. Caralho, boom, viu, mano? Tá doida. Granada. Perdemos a rodada. O inimigo eliminou nossa equipe. Ponte a bomba. Tira, moleque. Inicio da rodada. Bomba adquirida. Bomba derrubada. Bomba derrubada. Caraca, eu não acussei, mano. Opa. Oxi. Opa. 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 Ah, filho da mãe, largado, caralho Rodada perdida, o inimigo eliminou nossa equipe Plante a bomba Início da rodada Bomba adquirida Granada Lançando o granada Lançando o granada Lançando o granada Eu pensei que não fosse perseguir Obrigado Ela tocou atrás do mundo Ah, olha, dá o boom Eu travei dentro do campo Bomba derrubada Porra, que tiro Esse coronavírus aí tá estranhão pra caralho Rodada bem sucedida Equipe inimiga eliminada Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Bomba adquirida Bomba derrubada Bomba derrubada Bomba derrubada Bomba derrubada Bomba adquirida Eu tô ferido Eu tô ferido Voltou, voltou Aguenta isso Vai doer Passou tudo pouco Valeu, cara Eu tô ferido Tô sangrando Me ajuda Perdemos a rodada Nossa equipe foi eliminada A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é isso?